Menina tá louca Eu tô bem em cima deles aqui Mano, crolou minha mão nos meus ovos Como é que eu tiro? Eu não consigo tirar, tá? Alguém passou super bondo em mim Só tô dentro do amor dele no meu saco Tô desligando só esse cara Muito barulhento, não gosto disso não Sabe? Tô desligando ou não Deve ser como você tem um rio Sabe? Se deram quatro, ele vai ficar com um rio Normalmente, ele vai ficar com um rio Descoberto, ele vai ficar com um rio Descoberto Descoberto Eu sou um rio Tô descoberto 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 agora vai de alguém que não sei não não creio não creio eu sou muito mito vai tomar o cu vai tomando que eu sou muito mito e mais quiser uma vida zerou uma vida quando que tá o jornal quando que tá o jornal quando que tá o jornalzinho aí é empaio se alguém pegar celular ou rádio se avisa relaxa eu deixo a moto trancada sem quadrada ó quer matar eles nós deixa o carro assim eles vão tentar roubar nas pipoca eles eles estão chegando aqui do meu lado tão fofão opa aí só guarda só guarda ó guarda esse carro ele estaciona o carro para tentar roubar eu tô roubando minha moto fica no p2 fica no p2 do jogo eu vim pegar outra moto aqui para deixar com você o melhor é mais rápido tá bom pega aqui velho pega aqui pega aqui vem cá vem cá tá puxando aí porquê tá puxando aí os bagulho porquê tá puxando aí os bagulho porquê exatamente você tá se perguntando aí porque eu tô puxando você vai pagar de pá então você baixa vai aí ele tá com o que ele tá com o que só vai fazer você não viu nada é da com que o cara não fala ele tá com que viado ele viu ele tá com que ele tá com a garrafa ele tá com a garrafa e outro deve tá com a a faca só botar na cara dele o outro mete o louco de mim não usando os caras não conseguindo não conseguindo não é que eu não mete o louco de mim não já se sai já se sai de perto de mim chama o outro lá chamou outro lá vai e aí irmão deixa eu ver esse cana aí eu botei pega o gema e o outro eu vou ficar dando mal eu vou ficar reparado vamos levar esse moleque vamos lá e guri e traz gravar grava grava e aí irmão vai ficar nessa mesmo vai correr vai correr na verdade eu não sei lá e aí a moto tá trancada esse aqui é uma brincadeira de amigos ó é esconde 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 agora vem vem pega a porra da moto vem 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 caralho vem vem distranca 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 é a pena de polícia tá descendo é bronze mas a gente tá indo barragem para a gente do outro lado aqui ele vai agora é o a facílio o Tem visual de alguma pessoa, hein? Ué, vamos ver o novo deles, véi? Pega um binósculo. É binósculo. Como é que é o nome? BINÓSCULO. A gente nunca foi naquela outra parte da favela ali, né, véi? Galame, galame. Vamos lá, então. Como é que é o nome? Aqui mesmo, ó. Nunca vi aqui, véi. Qual é aquele vermelho ali? Quem era de vocês que usavam modificador de voz, hein? Alguns usavam. Sabotei e eu usava a mesma outra. Não vi alguma coisa? Ah, é binósculo. BIS, não. Não sei também não, véi. Desaprendi. Esse é o pior do que eu acho. Caralho, caralho. Tem como pegar um binósculo. Liga pros caras, eu não tenho não, véi. Só tem um contato de um, ó. Olha a peluzera desse cara todo aí. Uma caça em mu... Eita, não. Ei, 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 ei. Ai, eu tô com sangramento, bora. Ah, não. Agora é tudo certo. Sai, moleque. Sai, moleque. Sai, moleque. Sai, sai, sai. Sai, não é pra pegar aqui. Não é pra pegar aqui. Pera. Bó, eu tô morrendo. Segura, bó. Me ajuda. Amarelo. Eu tô morrendo também. Pera, pera. Não, eu vou morrer. Para, moleque. Desce, 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 desce. Cadê o Biel? Biel. Mutou, véi. Biel. Cadê tu, Biel? Eu tô indo, viu, bó? Menos da metade. Então vai, vai. Carrega ele. Carrega ele junto. Vai, vem, vem. Entra no bagulho. Entra no bagulho. Eu entrei carregando. Calma aí. Deixa eu sair. Não, não. Eu vou morrer no helicóptero, bó. Fica aí, mano. Você caiu, você fala pra nós. Deixa eu segurar aí, véi. Deixa eu segurar aí. Depois a gente pega ele, vai. Boa, eu tô com menos. Eu tô com menos da metade. Sabotei. De novo, sabotei. Ixi, maria. Vai logo, deixa de graça, véi. O cara vai morrer. Tomou. Já tomou, eu acho, bó. Não, menos da metade. Um terço, bó. Pente e bala, tem como fazer? Bora fazer. Tem não, pérsio. É com bala, merda? É, pérsio. É, vai ser do bó. E agora, bó? Eu tô mor... Não, eu acho que dá pra chegar. Não dá pra chegar. É chegável, eu acho. Acho que o Bió ficou off. Ele não tá respondendo. Acho que ele quitou. Ele viu que ele ia morrer. Quitou, não. Meu Deus, do céu. Ah, eu não quero perder tudo que eu tenho, não, véi. Tá confusivo. Ah, meu Deus. Vai, da próxima vez, você não chama ninguém de falida, né? Nem faz de ser um falida, não, tá? Pra mim, você é certo. Tá três bem dado, é. Continua assim. É, tá certo. É, gente, não vou dizer fácil. Tô perpando. Eu tô fã. Ressuscita, tchau! Irmão, tu vai fazer tua summonation lá e perder pra mim de novo, teu fraco. Vai lá, três dentro, fracassada. Fracção de fracassada. Fica três dentro, fracção de fracassada. 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 Nunca vi vocês aqui, nunca vi, nunca vi ganhar. Comigo nunca vi, essa mochila eu nunca vi. Fracassada. Tu tá na porra de um píxel, irmão. Fracassada. Fica três dentro, fracassada. Ganha de mim aí, ganha de mim a primeira ação sem ficar três dentro aí, fracassada. Fracassada. Toda ação que eu fiz que eu tratou aqui, toda ação que eu fiz que eu tratou aqui, tu ganhou uma minha? Tu ganhou uma minha? Tu ganhou uma minha? Tu ganhou uma minha? Eu ganhei? Tu ganhou uma minha? Ó, se eu perdi duas lojas nessa cidade, foi muito. Tu nunca ganhou uma ação minha, fracassada, tu é fracassada, tu é fracassada, vai fazer tua amuleto e perder lá, seu fracassado. Agressividade. Agora você sabe quem tá falando? Você já ganhou uma lojinha ali, palhaça? Você nunca ganhou não, Zica, pelo menos é? Ah, eu também não. Fica chorando, fica chorando, fica chorando, tu fica chorando, cara, tu fica chorando, agora tua atitude é bonita, chamar a família de... Você é bonita. Cara, tá, me explica, tá, me explica, mas cê tá reclamando, mas cê perdeu, e aí?